Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo eu estou aqui pra abrir com vocês duas caixinhas da Amazon. Bom, aqui nós temos no total cinco livros. Eu comprei e chegaram muito, muito rápido, assim, coisa de dois dias. Um deles foi até um dia depois da compra e eu tô muito feliz, tava muito animada pra poder abrir aqui com vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte esse aqui e compartilha com quem também possa gostar. Se você se interessar por algum dos livros que eu vou mostrar aqui, o link pra compra de todos eles tá aqui embaixo na descrição. Bom, então vamos lá. Vou começar pela caixa que tem mais itens, que foi a que eu pedi primeiro e chego primeiro também. Que é essa daqui. Acreditem se quiser, mas tem quatro livros daqui. São todos curtinhos, fininhos, mas eu fiquei chocada quando a caixa chegou. Então vamos lá. Consegui. Ah, é, um deles é muito fino, muito mesmo. Bom, então o primeiro livro é O Discurso Faça Boa Arte, de Neil Gaiman. Erros Fantásticos. Esse livro aqui, eu já queria, tinha uma curiosidadezinha ali nele. E aí, estavam falando muito bem. Eu não sei quem é que eu ouvi falar esses dias. E ele apareceu pra mim nas recomendações. E eu fiquei interessada. Ele, se eu não me engano, foi R$9,99. Todos eles foram tipo isso, bem baratinhos. Então eu aproveitei e já comprei logo. Ele é capa dura, que legal. Eu não sei se eu já sabia disso. Ele é capa dura. Ó, a capa dele é bem bonita. O verso também tem essa mesma identidade. Particularmente, eu não sei muito bem do que vai abordar. Mas, ele é um discurso do Neil Gaiman. E nossa, olha só a diagramação dele. É toda diferentona. Ele deve ser muito rápido de ler. Deve ser coisa de tipo, meia hora no máximo. Você já terminou de ler. O próximo livro, eu conheci assim, fuçando mesmo na Amazon. E ele apareceu lá nessas recomendações. E eu fiquei muito interessada. Que é Robô Selvagem. Esse livro aqui foi publicado pela História Intrínseca. Deve ter uns dois anos já, pelo que eu vi nas resenhas. E ele vai contar pra gente a história da Robô Ross. Que tá num navio, né? Num carregamento de robôs. Iguais a ela. E ela acaba caindo, né? Nesse carregamento. Numa ilha. E aí ela fica lá sozinha com um monte de animal. E ela tem que, como uma robô, se adaptar. Enfim, sobreviver, digamos assim. E eu tô muito animada. Esse livro aqui tem uma vibe em meio infanto-juvenil. Pelo que eu consegui pegar das resenhas que eu vi. E eu tô muito, muito interessada. Achei a premissa muito, muito bacana mesmo. E se eu não me engano, eu paguei 10 reais nele também. Coincidentemente, eu tinha esquecido. Os dois próximos livros são da mesma editora. E essa editora, assim, pra mim foi um grande achado. Porque é uma editora que tem um catálogo muito, muito bacana. Muito rico. Principalmente em obras clássicas. E tem edições com capas bonitas. Aparentemente as edições são de qualidade. Vamos ver agora, inclusive. E são muito baratos os livros. A maioria dos livros deles são, tipo, no máximo 20 reais, dos que eu vi. Então, muito bom. Eu fiquei muito encantada com essa editora. Inclusive, o outro livro da outra caixa também é deles. Bom, então a editora em questão é a editora Príncipes. E vou mostrar os livros que eu comprei dela agora. O primeiro livro foi Mulherzinhas, da Louisa May Elcott. Eu tinha duas edições desse livro em mente pra comprar. Todas eram, tipo, 40 a 70 reais. A média ali. 40 numa promoção da hora. Aí eu vi essa edição aqui, achei uma capa muito bonita. E essa edição aqui saiu por R$19,90. Então, assim, gente, eu fiquei muito indignada. Como que a galera tá dormindo pra essa editora, sério? A capa, ela é brilhante. Não vai dar... Ó, ela reflete. Ela não é fosca, por exemplo. Não é uma capa dura. Mas, assim, tem orelha. Olha, a edição é toda bonita. Nossa, eu tô impressionada, real. Tem duas folhas de guarda. Tem o sumário. A folha é amarelada. Gente, não perde nada pra outras editoras maiores. A folha é um pouquinhozinho transparente, mas, assim, nossa, não. Ignora o que eu falei, sério. Totalmente incrível. Ó, a diagramação não é tão aberta, sim. Mas, ainda assim, gente, perfeito, assim, não atrapalha... Atrapalha zero a leitura, sério, eu recomendo. Se você tem vontade de ler esse livro, mas acha as edições caras, eu recomendo, sério. Que você dê uma olhada, enfim. O próximo livro que eu comprei dessa editora também é um conto de Natal, do Charles Dickens. Que é aquela história lá dos fantasmas de Scrooge. Que o cara é um cara escroto. E aí, no Natal, aparece o fantasma do ex-funcionário dele que morreu, etc e tal. Enfim. E eu gosto muito dessa história e eu nunca tinha... Sabe, eu dormia pra esse livro. Basicamente, sempre ignorei a existência. Gente, não tô conseguindo abrir. Encontrei essa edição e fiquei curiosa e quis ler. Vamos lá. Também a mesma coisa, a capa é brilhante. Ó, se você fizer assim. A folha também é amarela. A diagramação é um pouquinho maior, tá? Acho que porque o livro é menorzinho também. Ó, tem uma... Agora tem quebra de página nos capítulos. Cadê? Ó. Porque justamente tem uma imagem na quebra do capítulo. Gente, que lindo, sério. Que edição bem trabalhada. Olha pra isso, gente. Olha só, que cuidado. Eu tô realmente muito impressionada. Olha. Muito lindo, muito cuidado. Editora Príncipes, você tem meu coração. Você... Ah, quer meu dinheiro? Toma! Vamos pro próximo livro que eu já revelei que também é deles. E esse livro aqui, hein? Não sei não, hein? Vamos lá. Uma caixa enorme. Vocês devem estar pensando que o livro é o tamanho da minha cara. Mas ele tá tipo aqui, sei lá. Enfim. O livro é... O Morro dos Ventos Uivantes. E mesma coisa, capa brilhante, mas ainda assim lindíssima. Olha. Muito bonita. Nossa, o cheiro de livro novo. Capítulo bonitinho. A diagramação é bacana. A folha é zero transparente essa daqui. Não é nadinha. Quebra de página para os capítulos. Eu tô particularmente assim, muito impressionada com o trabalho dessa editora. E muito, muito feliz em ter descoberto, né? Olha. Gente, sério. Não tem pra ninguém. Agora... Eu quero furar minha tibiar. Bom, então esses foram os livros que eu comprei. Provavelmente na próxima semana ou algo do gênero. Vocês vão ver outro unboxing que também vai ter livros dessa editora. Porque eu já estou viciada. Alguém, pelo amor de Deus, me pare. Mas é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar com quem também curta livros. Eu vou deixar outro vídeo aqui do lado pra você assistir. E a gente se vê no próximo, então. Um beijo. Tchau, tchau.